Meryl Hilton Lages, um grande maestro Tá ali no teclado Nosso querido Wagner Na guitarra O Gregory Nossa abençoe da bateria E o Marquinhos, grande Marquinhos Marquinhos já tão ficando igualzinho Meu cabelo tá igualzinho o seu Às vezes quando me sinto sozinho Vejo distante o caminho Está tão longe pra chegar Preciso alcançar minha vitória A alegria vai embora E o que eu sei fazer é chorar Mas dentro do quarto Dobra os joelhos Conto a Deus os meus segredos Com o rosto sobre a cama E choro, choro, choro Angustiado Mas ouço a voz do Pai amado Filho, eu vim pra te ajudar Receba o abraço dele aí Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Receba o abraço de Jesus Nos momentos mais difíceis Quando acontecem nos deslizes E nos faz sofrer então Alguém nos diz palavras que machucam E até causam feridas Existe alguém que não nos deixa Prova que seu amor nunca se encerra Com a força salvadora Sua mão sempre nos alcança Canta comigo aí Você na sua casa Sinto o abraço de Jesus Me envolver Me envolver Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Sinto o abraço de Jesus Me envolver Me envolver Sinto o abraço de Jesus Sinto o abraço de Jesus A minha alma aquecer Mas sinto o abraço Abraço de Jesus Me envolver Sinto o abraço de Jesus Ei, tô sentindo uma coisa tão gostosa No meu coração Que o Espírito Santo de Deus Entre aí Neste momento onde você está E aqueça o seu coração Com a maior alegria Que é a salvação